Absolutamente. Quer nos conteúdos, quer na forma como ensinam, ou até se preferir, na forma como os estudantes, os alunos aprendem. Nos conteúdos é óbvio, portanto, por um lado tem que ter cursos mais preparados para passar competências digitais, para aqueles que vão trabalhar nessa área, por outro lado tem que assegurar que os alunos têm literacia digital mínima. E isso pode não caber até uma universidade, pode caber outro tipo de estruturas, de formação, mas a literacia digital mínima é absolutamente essencial, quer a pessoa vá trabalhar na área de marketing, quer vá trabalhar em filosofia, matemática, quer seja um médico, engenheiro, o que for. Mais importante é a forma como eu ensino, ou se quiser, porque hoje o termo correto é esse, como é que eu levo os estudantes a aprender. O digital permite-me fazer uma coisa que é inverter a lógica das aulas. Tipicamente, aquilo que acontecia nas aulas era o professor passava os conhecimentos na aula e pedia aos alunos para fazer exercícios em casa. Hoje é ao contrário. Hoje ele vai estudar em casa e vai fazer o exercício na aula, porque é aí que acrescenta valor. Ou seja, o conhecimento, a informação, eu não preciso de um professor. Aquilo que eu preciso é a prática. E a prática não é uma prática individual, é uma prática coletiva daquilo que nós chamamos de aprendizagem ativa, ou até se quiser, uma cocriação de conhecimento em conjunto com os colegas e com o professor. E isso eu não consigo fazer em casa. Posso fazer com plataformas, eu posso interagir, eu posso interagir e até ver plataformas em que essa cocriação de conhecimento existe, mas há muito que é numa aula. Utilizar uma aula para passar informação é um desperdício de tempo. Meu amigo, vai a este site, vai àquele, lê a este livro, trata disso em casa. Aqui não é para passar informação. É muito interessante porque as universidades passaram por duas grandes revoluções. Eu podia dizer que já íamos na sexta ou na sétima, não há dúvidas que era muito apelativo e era sexy. Vamos, universidade 7.0, 8.0, 10.0, não, vamos dizer assim, duas revoluções em termos de passagem de conhecimento. As universidades foram criadas há cerca de mil anos. A primeira universidade foi Bolonha. E a forma para eu difundir o conhecimento nessa altura era lendo, porque não havia acesso aos livros. E, portanto, as salas de aula, enfim, tinham uma espécie de um púlpito, tal como existe nas igrejas, em que havia um professor que basicamente lia. Pronto, a função dele era ler, porque era a única forma de transmitir o conhecimento. Com o surgimento da imprensa e, enfim, e depois a posterior massificação dos livros, esta função de ler começou a tornar-se menos importante. Mas posso lhe dizer que demorou séculos a perder importância. A aula magistral ainda existia há poucos anos. Em Inglaterra, enfim, isto não tem a ver com o atraso em Inglaterra, tem a ver só com a semântica. A um professor a início de carreira chama-se um lecturer. É um lente. Aqui também se chamava lentes. Enfim, a Universidade de Coimbra tinha lentes. O lente era o tipo que ia ler, pá, portanto não percebe fazer mais nada. Eu diria que, pá, no limite nem precisava ter grandes conhecimentos, bastava saber ler e escrever. Era professor da Universidade, lia. Depois tinha o professor mais, enfim, o catarático, enfim, que coordenava aquela coisa toda. Mas, enfim, a função em aula, pá, era ler. Pronto, isto perdurou séculos. A imprensa não foi descoberta no século passado. A imprensa foi descoberta no final do século XV, XV. Pá, e demorou 400 anos até nós percebermos, rapaz, não é preciso ler, pá. Pá, a malta pode ler em casa sozinho. Mas só muito recentemente é que começou a haver consciência disto. Hoje, a outra revolução é esta. É que eu já não preciso de livros. Eu já nem de livros preciso. E, portanto, esta é a verdadeira segunda revolução por que passa as universidades. A primeira foi muito importante. A primeira revolução tecnológica. Esta, a segunda, que é o acesso à informação. E mais, e o desenvolvimento de competências. Eu já não preciso de fazer exclusivamente em sala de aula. Eu posso fazer isso em casa. Um exemplo é aquilo a que nós chamamos os MOOCs. Massive Open Online Courses. Qualquer um de nós pode frequentar e assistir a um curso dado pelos melhores professores da Harvard, do MIT, de Stanford, etc. de graça, aberto, não tem custo nenhum. Se quiser um diploma, paga. Porque aí está a pagar a marca. Pronto. Não está a pagar o conhecimento. Porque o conhecimento adquiriu, viu na internet, no vídeo. Aí está a pagar a marca. E dizem, este meu amigo frequentou, teve aproveitamento, leva aqui um diploma. Aí paga. E, portanto, estamos a falar, de facto, de formas de acesso à informação e da importância totalmente diferentes daquilo que eram no passado. E este é que é o desafio para as universidades. É que única e exclusivamente transmitir conhecimentos e mesmo desenvolver competências é curto. Porque o problema hoje da sociedade com o digital não é uma questão de conhecimentos e competências. É uma questão de atitudes e de maneira de ser. E esse é que é o desafio para as universidades. É que tem que trabalhar mais do que conhecimentos e competências. Conhecimentos, pá, é fácil. Está tudo na internet. Competências era muito em sala de aula. Pronto. E também com plataformas digitais. Mas não chega. Porque senão deixam de ter o seu papel. Agora, não tenho dúvidas que as universidades vão durar mais mil anos. Porque também se vão reinventar. Ah, isso não tenho dúvidas. Da mesma maneira que resistiram ao surgimento da imprensa.